Veja no chão as duas vítimas do acidente que aconteceu no cruzamento da avenida Pinheiro Machado com a rua Andréia, no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho. Segundo informações colhidas no local, o motociclista que vinha pela rua Andréia teria invadido a preferencial e foi atingido pelo veículo Ford Ka. Ele teve fratura exposta no pé e a passageira sentia fortes dores no momento do atendimento realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O veículo Ka chegou a quebrar o muro de um terreno próximo ao local do acidente. O policial da companhia de trânsito responsável pelo registro da ocorrência, PM Linhares, nos conta os detalhes do ocorrido. Segundo informações que nós colhemos e foi passada pelo nosso centro de operações, tinha acontecido um acidente aqui na Pinheiro Machado com a Andréia. No local a gente averigou que realmente constatava o acidente e informações preliminares é que um Ford Ka vinha pela Pinheiro Machado e a motocicleta junto com o condutor e seu passageiro avançaram a preferencial aqui na Andréia. Vocês podem observar que ela é sinalizada, não tem o que se falar em ah, não sabia que não era preferencial. Foi um vacilo do condutor aí. O motociclista foi encaminhado para o Hospital João Paulo II e a mulher foi levada para receber atendimento na UPA da Zona Leste. Obrigado.